Atenção em Marialva, em Marialva, comerciante é morto depois de ser atingido por vários tiros dentro da própria lanchonete. Ele estava na lanchonete dele lavando copos, tá? E o cidadão chegou e disparou vários tiros contra ele. A polícia está no caso. Vamos ver. Xanxan, mostra aqui na tela do Balanço Geral. Vamos ver esse caso. As câmeras de segurança registraram o homicídio. Esse rapaz entrou na lanchonete com capa de chuva e capacete. Veja o momento em que ele aponta a arma para o comerciante que foi atingido por vários tiros. No local foram encontradas algumas cápsulas de pistola Cailebre 9mm. Parecia uma tentativa de assalto, mas de acordo com a polícia civil, foi mesmo uma execução. As primeiras informações que nós tivemos é que há uns dois, três dias atrás, um indivíduo, usuário de drogas, teria ido até o comércio, até a lanchonete e pedido de ir para os proprietários da lanchonete. O Bruno, como estava lá presente, pediu para ele se retirar e o rapaz ficou meio exaltado e disse que ele iria ver, ele ia acertar essa situação. O comerciante, bastante conhecido em Marialva, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro da cidade. Tá, o que estaria por trás desse bruto assassinato? Ele estava lá trabalhando na empresa dele, quando o cidadão chega, olha aí o momento, momento em que o cidadão desferiu os tiros aí contra o comerciante. Ô gente, nós estamos vivendo a era passada, nós estamos voltando no tempo, o filme de bang bang, as pessoas estão matando por muito pouco, as pessoas estão matando sem piedade, friamente. Será que essa morte foi por engano, essa morte foi encomendada? A mesma pergunta que você em casa faz, eu faço aqui agora. Isso aconteceu em Marialva, a 15 quilômetros aqui de Maringá, cidade pacata, tranquila. Olha a informação que eu recebo agora, além de comerciante, a vítima era advogado. O nome dele é Bruno, atenção TP, me acompanha aí. O nome dele é Bruno Rissatoshi Suda, de 49 anos. Uma das principais, um dos principais suspeitos seria um usuário de drogas, que foi expulso do local recentemente por estar perturbando clientes. Revoltado, ele teria jurado Bruno Suda, de morte. Até agora ninguém foi preso. Ué, mas você tem a sua lanchonete, você tem o seu estabelecimento comercial. Chega um pilântera para poder praticar desordem dentro do seu estabelecimento comercial. Lá manda você, você manda o cara circular. Meu amigo, não quero mais você aqui. Aí o cidadão se acha no direito de voltar para matar o dono da lanchonete? Nós vamos para onde? Aí vem uns xaropes aí, não, nós temos que agir contra o traficante, mas contra o usuário não. Coitado do usuário. O usuário tem culpa também, entendeu? Se não fosse o usuário, não tinha o traficante ou vice-versa. Agora, eles criam leis para blindar o usuário. Como se o usuário pudesse usar a droga em plena luz do dia, na maior cara de pau e ninguém pode fazer nada, inclusive a polícia. Polícia não pode agir. Não, é simplesmente o usuário. A lei fala que o usuário está tranquilo. Você viu esse caso aí? O usuário foi mandado para fora da lanchonete, segundo as informações até agora. Ele não gostou, voltou lá e matou o dono do bar, que é advogado, tá? Agora, você em casa, tira as suas conclusões aí.